E representa uma aliança daqueles que desejam mudança, que tem muita esperança que o Maranhão pode ser diferente. Em segundo lugar, a presença muito viva, muito ativa da comunidade, sempre apresentando as suas preocupações, as suas críticas, e isso, enfim, que essa é a nossa caminhada, exatamente o que permite que o pulsar do coração do nosso povo que deseja mudança seja ouvido cada vez mais e nós possamos acreditar nisso. O senhor já tem grandes projetos, sendo o Estado do Maranhão, sendo o deputado federal, advogado, é advogado, hoje presenta a Embraer e as suas propostas para o governo de 2014, quando assumimos ele. Nós estamos priorizando nesse momento a ideia da produção, ou seja, geração de emprego e renda. O Maranhão tem todas as condições de melhorar a sua agricultura, sua pecuária, e a partir daí industrializar o Estado. Uma industrialização democrática, uma política industrial que garanta a certeza técnica, crédito e apoio, sobretudo, aos pequenos produtores do campo e da cidade. Em segundo lugar, políticas sociais. Ter o compromisso fundamental de superar esse ciclo de pobreza, que infelizmente o Brasil assiste, o Maranhão sempre com os piores indicadores sociais na educação, na saúde e na mortalidade infantil, e nós não aceitamos tanta injustiça. E a nossa preocupação fundamental é melhorar os indicadores sociais do Estado. Só uma última pergunta. A gente só observa que nesse mercado, no seu próprio lugar, e deve ter bem visto a questão de infraestrutura no Estado do Maranhão. Olha, eu lamento muito que haja tanto dinheiro disponível, como o nosso Estado tem um orçamento de mais de 12 bilhões de reais, e esse dinheiro não chega até as cidades, não chega até os municípios, não chega até as pessoas. A situação das estradas é um retrato disso. Saindo mesmo, aqui de Paulo Ramos, indo a qualquer outra cidade da região, seja Altamira, seja Bolugar, seja Arame, seja Lago da Pedra, nós vamos encontrar dificuldades. Onde está indo, buraco, má conservação, e aí fica essa contradição. Muito dinheiro disponível, e esse dinheiro não chega para atender nessas cidades do povo. Obrigado. A aplicação do dinheiro público, nós temos um orçamento no governo do Estado superior a 12 bilhões de reais, ou seja, mais de 1 bilhão de reais por mês, e com uma aplicação honesta, responsável, eficiente, competente desse dinheiro, todas as perguntas que foram feitas aqui encontram solução, seja a estrutura adequada das escolas, a valorização dos professores, a existência de espaços culturais e de educação e de esporte para a comunidade, o apoio à produção no campo e na cidade. Eu vejo isso hoje trabalhando com a presidenta Dilma em outros estados, em outros países, e é claro que no Maranhão é possível. Nós precisamos ter essa confiança, essa esperança, porque esses recursos, estando em boas mãos, gente realmente que tem experiência, mas acima de tudo tem coragem para fazer as mudanças necessárias, a gente vai viver um momento diferente. O senhor também está percorrendo todo o Estado, faz as visitas aos municípios. Como é que o senhor está vendo a atendação da população? A população está esperançosa e confiante dessa mudança? Uma grande união do nosso povo que hoje pulsa no seu coração muito forte a palavra e o desejo da mudança, da transformação. Porque chegou o momento da virada de página, chega das mesmas coisas e das mesmas pessoas. Outros estados fizeram mudança política e conseguiram avançar. Então hoje, como aqui em Paulo Ramos, eu tenho a certeza que esse pulso do coração do nosso povo vai fazer com que a gente tenha uma aliança muito forte envolvendo a sociedade para levar o nosso programa de governo adiante, se Deus quiser obter uma vitória.